Olá, boa tarde. O ex-chefe de arrecadação da Prefeitura de São Paulo e ex-secretário de planejamento de Santo André, Arnaldo Augusto Pereira, foi novamente preso pela Polícia Civil. Ele estava solto desde o início do ano, após ter colaborado com o Ministério Público com informações em um acordo de delação premiada. Mas a promotoria descobriu que ele mentiu em muitas informações. A prisão de André Arnaldo Augusto Pereira ocorreu por volta das seis da manhã em sua casa, no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Ele já havia sido preso em dezembro do ano passado, acusado de receber mais de um milhão de reais em propina para liberar um alvará para a construção de um condomínio residencial em Santo André. Ele também esteve envolvido na máfia do ISS, quando foi subsecretário de arrecadação durante a gestão de Gilberto Kassab, entre 2006 e 2009. A prisão de hoje é por tempo indeterminado. A defesa dele vai recorrer. E continuam sendo divulgados trechos de delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht. Pelo menos seis destes delatores afirmaram que o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, negociou propina nos três últimos governos. Os ex-executivos da Odebrecht disseram em depoimento que Padilha pediu, recebeu e gerenciou propinas e Caixa 2 durante os governos federais de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. O agora-ministro teria ficado responsável por arrecadar, no total, 11 milhões e meio de reais junto à empreiteira. Em troca, teria levado a Odebrecht a vencer licitações. O dinheiro seria para ele e para o PMDB. As condutas de Padilha são apuradas em dois inquéritos, mas ele nega todas as denúncias. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, decidiu criar um grupo especializado que vai reforçar a equipe do ministro Edson Fachin, que é relator da Operação Lava Jato no STF. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu a Carmen Lúcia a instalação de uma força-tarefa na Corte para agilizar a fase de coleta de provas dos processos. O conjunto de ações que apura desvios da Petrobras contém 115 inquéritos e 5 ações penais, tudo sob responsabilidade do ministro Fachin. Segundo a OAB, as denúncias causam apreensão à sociedade brasileira, com possíveis danos à imagem do país, no processo de combate à corrupção e de busca de decência na política e na atuação do Estado. Em carta aos funcionários, a diretoria da Odebrecht pediu desculpas pelos constrangimentos que os relatos de ex-executivos estão causando tanto a quem trabalha na companhia quanto a familiares. Segundo a Folha de São Paulo, o texto diz que esta etapa de tanta exposição negativa para a Odebrecht é dolorosa, mas necessária e que seria impossível reconstruir a empresa sem enfrentar a realidade de fatos ocorridos anteriormente. E o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, do PPS, confirmou alterações na proposta original da reforma da Previdência enviada ao Congresso pelo presidente Michel Temer. Entre elas está a idade mínima para aposentadoria de mulheres, que passa de 65 para 62 anos. A leitura do relatório final de Arthur Maia foi adiada de hoje para amanhã de manhã. A votação deve ser na semana que vem. E o relator do projeto da reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, afirmou que as mudanças devem entrar em vigor até o meio do ano. As mudanças na atual legislação foram defendidas pelo relator em evento na Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos, em São Paulo. Segundo o Tucano, as principais mudanças na reforma devem entrar em vigor até o final de junho, antes do recesso parlamentar. De acordo com o projeto, a jornada de trabalho pode ser negociada direto com o empregador e não pode ultrapassar 220 horas por mês e 12 horas por dia. Sobre as horas extras, a proposta prevê que a empresa crie um banco de horas. As férias poderão ser divididas em até três no ano. Para a carreira do funcionário, a empresa deverá oferecer um plano de cargos e salários. O trabalhador também vai ter direito a uma participação nos lucros da empresa. O imposto sindical passa a ser opcional e não obrigatório. Além disso, o projeto prevê a regulamentação do trabalho em casa. Com a mudança, o salário vai ser pago por período trabalhado. E olha, manifestantes contrários à reforma da Previdência tentaram invadir a Câmara em Brasília. O grupo, formado em sua maioria por policiais civis, pretendia protocolar um pedido de retirada dos policiais da proposta de reforma do governo. Houve confusão e pancadaria. Os manifestantes quebraram parte dos vidros da portaria principal da Câmara, mas foram contidos pela polícia legislativa, que formou uma barreira de segurança e reagiu com bombas de gás lacrimogêneo. Após a confusão, parte do grupo dirigiu-se à rampa do Congresso Nacional. Segundo os organizadores do protesto, o grupo tinha cerca de 3 mil policiais civis, militares e guardas municipais. A cobertura completa sobre essa confusão em Brasília, você acompanha logo mais o Jornal da Gazeta a partir das 7 da noite. Moradores do Jardim Utinga, em Santo André, na Grande São Paulo, ficaram mais de 12 horas sem energia elétrica. Tudo por causa de um vazamento de gás provocado por criminosos que tentavam furtar diesel de um duto da Petrobras. Para evitar a explosão, a energia foi desligada na região. Por segurança, nove famílias tiveram de deixar suas casas. De acordo com a polícia, os criminosos alugaram um galpão na Avenida Sapopemba, ao lado de um terreno por onde passam tubos de diesel, gás liquefeito de petróleo, o GLP e nafta. Durante as perfurações, os bandidos atingiram um duto de GLP. Por enquanto, ninguém foi preso. E um vídeo da Câmara de Segurança do Maxud Plaza mostra que o casal suspeito de ter feito um pacto de morte chegou sozinho no hotel de luxo, aqui na região da Avenida Paulista. As cenas foram gravadas no último sábado, dia 15, e estão sendo analisadas pela Polícia Civil, que trabalha com a hipótese de homicídio seguido de suicídio. Para os investigadores, Luiz Fernando Raui Cafruni, de 19 anos, atirou na namorada Caena Novaes Maciel, de 18, a pedido dela. Após assassiná-la, ele se matou. A arma do crime é do padraço da jovem, um policial civil aposentado. Os dois foram achados sem vida sobre a cama do quarto 1509. Diários, agendas e manuscritos em papel atribuídos ao casal reforçam a tese da polícia de que os namorados planejaram se matar. Eles traziam menções ao suicídio como uma espécie de carta de despedida. E hoje tivemos mais um dia de temperaturas amenas e com a chuva chegamos a ter a sensação térmica de 11 graus. Será que o frio continua nos próximos dias? Vamos à previsão? Para todo o estado de São Paulo, a previsão é de sol e tempo firme. Para o interior, o sol aparece entre pouca nebulosidade e faz bastante calor durante o dia. Já aqui na faixa leste, a nebulosidade persiste e mantém essa temperatura mais amena. Os termômetros amanhã não vão passar da marca dos 26 graus em Campinas e dos 25 em Sorocaba e também em São José dos Campos. No litoral, máxima só de 23 graus em Caraguatatuba. Para a região metropolitana, o sol aparece entre muitas nuvens e faz friozinho, principalmente durante a madrugada. Nessa quarta-feira, teremos mínima de 14 graus e máxima de 24 graus. Na quinta, esquenta mais, faz até 27 graus e o tempo abre. Já no feriado, o tempo vira, trazendo chuvas e friozinho. Máxima prevista de 24 graus na sexta-feira. E chegou a hora do Gazap? Nós do Gazeta News estamos esperando a sua participação. Basta mandar um vídeo de até um minutinho para o nosso WhatsApp com alguma reclamação aí do seu bairro. O Gazap de hoje vem da Zona Leste. Boa tarde. A reclamação de hoje é do Wilson Ascensio. Ele é morador da Zona Leste, aqui da capital. No vídeo enviado, ele mostra um terreno abandonado na rua Engaibós, na altura do número 68. O local preocupa os moradores da região porque, além do lixo acumulado, as casas vizinhas ficam inseguras. Nós estamos esperando sua participação aqui no Gazap. Bom, para participar, é só enviar o vídeo de até um minutinho gravado com seu celular na horizontal. E adicionar o número 11 991616121 aos seus contatos do WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, no site da TV Gazeta você encontra o passo a passo. Até mais! A Prefeitura Regional de Aricanduva disse que realizou vistoria no endereço e constatou irregularidades no terreno, como mato alto e entulho. Desta forma, foram lavrados autos de notificação e de multa para o proprietário, que deverá fazer a limpeza. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição 10h10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Um bom fim de tarde para você. Até amanhã! Tchau!